Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu trouxe pra vocês alguns produtinhos da Caterine Hill, na verdade são dois. Eu vou explicar direitinho pra vocês. Eu fui fazer um curso que era de automaquiagem da marca e aí eu paguei 50 reais pra fazer. E aí eu fiz, vim embora. Quando eu cheguei em casa, a minha amiga que tá tendo vlog comigo, que eu gravei um vlog sobre... Eu gravei um vlog do dia que eu fiz o curso e tal, vou deixar o link do vlog aqui embaixo pra vocês. Aí a minha amiga que foi comigo, a Gabriela, falou assim, ah, você não pegou os produtos e tal que você pegou? Aí eu, hã? Não peguei nada, pessoa muito inteligente, né? Os 50 reais era revertido em produtos da marca, mas eu nem soube, na verdade eles avisaram, é que eu sou um pouquinho lerda, né? E aí eu não peguei, foi numa sexta-feira. Aí na terça-feira eu fui lá e escolhi os produtos. Na verdade foi um batom líquido mate e este iluminador. Ai, não reparem porque eu acho que a minha voz vai ficar meio estranha porque eu estou com muita gripe. Meu nariz tá péssimo, eu tô péssima, né? Parece que um trator passando em cima de mim, mas tá bom. Então, vou mostrar primeiro pra vocês esse iluminador. Ele tem 4 gramas, aqui tá marcando que ele é o código 2209-25, iluminador Surprise, eu acho que o Surprise deve ser a cor dele e tal. E eu já melei toda a minha mão com ele, mas não dá pra vocês verem. E eu vou mostrar pra vocês a cor certinho. Ele é super bonito, ó. Ele é um fruta-cor e ele é bem pigmentado. Eu adorei pra usar ele como sombra. Depois que passar sombra e tal, dar um brilhinho em cima, vai ficar bem legal. Ele é muito bonito essa cor. Bem, como eu peguei, foi revertido o valor, esse daqui eu acho, eu marquei o preço aqui pra eu não esquecer pra falar pra vocês, deixa eu ver. Mas o preço já saiu. Este daqui foi R$32, eu acho que R$32,45, que custou esse pozinho. O iluminador, acho que foi R$35, R$32,45. Mas ele é super fofo e eu acredito que dure bastante tempo, né? Ainda mais pra mim que eu não faço muita maquiagem. E peguei também este batom líquido mate. Eu sou apaixonada por batom. Batom assim. Eu gosto mais de batom em tom de nude, mas esse daqui eu não acertei muito na cor. Eu olhei por aqui. Na verdade eu deveria ter passado ele pra ver, né? Pelo menos na mão, mas eu não passei porque eu tava com pressa. E ele é bem escuro. Ele tem uma cor maravilhosa. Tô tentando me acostumar com ele, mas eu nunca usei um batom escuro assim. Ele tem uma cor linda e ele fica bem sequinho. Transfere bem pouquinho. E ele é lindo, ele me lembra bem a consistência. Como ele fica, ele me lembra bastante o da Vult. Super legal. Esse daqui tava no valor de R$28,80. No total deu R$64,20. Aí eu paguei a diferença de R$14,20, né? Mas eu achei que valeu a pena porque esse batom é maravilhoso. vejam. Ele vem nessa embalagem. A embalagem eu também achei bem bonita. Ele é a cor... Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar o foco. Eu fico assim, um tempão com o batom porque eu acho que a câmera não dá foco, mas eu tô sem óculos. Minha mãe me presenteou com o meu P.A. astigmatismo, então eu fico aqui achando que não dá foco, sendo que a câmera já deu foco, mas tudo bem. Ele é a cor Brigitte. Brigitte, não sei como fala, mas é essa cor que vocês viram aí, a cor Brigitte, sei lá, a Brigitte. Ela é uma cor bem bonita, porém é um pouco escura, mas mesmo assim eu gostei bastante. Esse vídeo não é um vídeo de resenha, foi só pra mostrar os produtos mesmo, porque na verdade era pra eu ter mostrado no vlog, mas eu não peguei porque a inteligência da pessoa é muito grande, nem me toquei. Aí depois eu fui buscar e eu estou amando. Esse batom eu já usei, ele eu acho que mais de cinco vezes, faz nem uma semana que eu peguei, já tô usando bastante. E esse daqui eu ainda não usei porque eu não sou muito de fazer maquiagem, né? Mas um dia que eu fizer assim, eu vou usar assim, porque eu amo esse tipo de iluminador. Principalmente pra usar como sombra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu joinha aqui embaixo, que isso me ajuda muito e me deixa muito feliz. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Tchauzinho, beijos e até a próxima!